Fala galera, B aqui no Voto Caras, bom novo dia, estamos retornando para mais uma Playz. Na tela de vocês, o Worst que tá jogando aí é o seguinte, ele tá jogando Ranked com o Pox e com o Fumeta, tá? Os caras tão tentando pegar aí Predator, só que tá Predator no Kings Canyon, aliás, tá... A Play que tá rolando de Ranked tá sendo no Kings Canyon, tá... E mano, eu praticamente não sou um grande fã do loot do Kings Canyon, eu acho um loot muito fraco, Eu acho um loot muito ruim, muito mal pensado, muito mal feito, enfim, eu não gosto do loot de Kings Canyon. De todo modo, os dois aí, tudo bem que ele reviveu o... Ele reviveu o Fumeta, mas aí, enfim, caindo do... Caindo da nave, ele já acabou morrendo, tá? Mas antes, no momento que os caras morreram, tomaram o Terry Party e tal, porque o trio deles aí, o squad aí do Fumeta, do Pox e do Worst, Foram pra cima dos caras, aí chegou o Terry Party e aí, no fim, acabou que quem se ferrou foi o... O squad do Worst, porque, enfim, tomaram o sanduíche, né? Tomaram bala de dois lados, naturalmente, por ele tá de Pathfinder e aí acabou conseguindo ter essa... Ter essa facilidade pra conseguir meter no pé. O que foi... O que acabou sendo um problema pro Pox, apesar dele tá de Wraith, Foi que ele tinha acabado de utilizar o portador, porque ele utilizou o portal pra eles se aproximarem do time que eles iam atacar, Só que logo na sequência já chegou outro time. Aí foi onde gerou a merda. O Pox não tinha mais... Não tinha mais portal pra conseguir meter o pé. Agora, nossa, o Worst tomou a bala do maluco agora, véi. Mas, enfim, pra resumir, essa tela eu basicamente expliquei pra vocês, contei pra vocês o que aconteceu. Enquanto o cara tava aí, e aí, no final, deu o que deu nisso aí, né? Beleza. Bom, anyway, rapaziada, tamo junto. A gente se vê nos próximos vídeos. Não se esquece de se inscrever no canal. É... Nos vemos por aí. Abraço. E eu fui.